Boa noite a todos, aqui é o Luiz Henrique Castilho do canal Luiz Henrique Mosaicos Eu sou espiritualista, universalista, tenho autismo leve e tenho um dom muito forte, intuitivo Então eu tenho uma intuição bem significativa, bem avançada E então eu utilizo da minha intuição para analisar os fatos Eu pego informações de astrólogos, espiritualistas, principalmente E também utilizo de informações da própria ciência Então, estou aqui de volta, depois de um período afastado Resolvendo coisas particulares da vida, faz parte Estamos vivendo um ano de grandes mudanças de vida A maneira de viver Então está vindo novos projetos de vida e isso acontece Grandes mudanças Na nossa vida espiritual e material Então está sendo um ano de grandes transformações Não só na minha vida, mas de muitas pessoas Então eu tive que dar essa pausa para refletir sobre muitas questões E viver o momento, o presente, mas fazer projetos Para o que vem pela frente, que seja melhor De mudança, de paradigmas da vida A gente buscar sempre o melhor, o que a gente quer de melhor para a nossa vida Não só material, mas espiritual Então eu venho falar sobre o que eu analisei até o momento Como é que está a vibração do planeta Como é que está a psicosfera da Terra O consciente coletivo Como é que está essa união de consciências Da maioria, desse grupo grande da sociedade Como é que está a consciência coletiva E como é que ela está influenciando na vibração do planeta Então, a conclusão que eu cheguei até o momento É que essa meta energética ainda está longe do ideal E como vocês sabem A Terra é um ser vivo Ela tem a sua própria energia A ressonância Schumann Essa ressonância Ela é a pulsação É o coração do planeta E ela que dita as regras As condições Todos os fenômenos Físicos como espirituais Do nosso planeta Então, o que eu tenho a falar Sobre essa questão É que Pelo menos até o momento No andar da carruagem Nós estamos caminhando para um período Bem crítico De muita instabilidade Um período bem agitado De grandes transformações sociais Políticas E também transformações Na natureza Um tema ligado ao fogo Tem uma grande energia ligada ao fogo Então, a gente está tendo Muitas queimadas Vocês viram o que aconteceu lá no Pantanal recentemente Praticamente No Mato Grosso O Pantanal foi dizimado Com um incêndio de grandes proporções E não só nos biomas Nos biomas Do mundo inteiro Nas florestas Do mundo inteiro Mas como Em cidades mesmo Em locais populosos Estão tendo acidentes Relacionados a fogo Algo incêndio Eu tenho que ficar atento a isso Que energeticamente Está sendo Direcionado a esse tipo De elemento Que é o fogo Então Não só nesse nível De físico Mas no nível Fogo Estou falando No nível emocional Quer dizer A frequência de Schumann Ela Ela estava apresentando Picos de energia E aí agora No momento Ela está mais Estável Seguindo mais uma linha Prolongada Ou seja O campo Vibracional Da terra Está muito negativo Se relacionado A A pandemia Como eu falo Eu falo Epidemia Na verdade Não quero falar A maneira de classificar É epidemia Então Essas questões E Também Essas Crises Econômicas Esses conflitos Sociais Que a gente Está vivendo No sistema Uma crise No sistema Humano De vida Começou justamente Através dessa epidemia A grande prova Do final Desse ciclo Então Essa energia Que eu falei A energia Da terra Frequência Schumann Ela influencia Não só Nos eventos Climáticos E geológicos Da terra Mas também No humor Nas pessoas Ela afeta O emocional Essa energia Essa vibração Entendeu Ela afeta Na vibração Do ser humano Então Isso implica No elemento Fulgo Quer dizer Que Vamos ter Emoções A flor da pele Eu falo As pessoas Que estão em desequilíbrio Emocional e espiritual A tendência É ficar A flor da pele Então Vem A questão Da raiva Do ódio Da revolta Por isso que eu falo Eu sempre falo em outros vídeos Que é importante A gente Elevar Nossa energia Nossa vibração E ter sempre Esse equilíbrio Emocional e espiritual Para não ser levado Com essas energias Densas Que chegou Nesse ponto Nesse momento Então Eu falei Que isso é muito sério Que a gente tem que Vigiar E orar E vigiar E orar E sempre Estar observando Os mecanismos Da mente Como é que Nossa mente humana Está comportando As crises emocionais Que afetam Até no Corpo físico Causando doenças Os sintomas De uma mente Desequilibrada E De um lado espiritual Imaturo Não foi desenvolvido Então estamos aqui Em um momento Que Grande parte Ainda Das Pessoas Ainda estão Imaturas Emocionalmente E espiritualmente E eu falei E eu falei Que através Da meditação Da yoga Da mudança De alimentação De começar A ter uma alimentação Mais adequada Mais natural Você Muda Sua vibração Energética Então Então é Nesse período Ainda mais que Um ano de eleição Então vai ser Um momento crítico Então o esperado É Um momento turbulento Nessa época de eleição Com Várias manifestações Agressões Até chegar A ter mesmo Vandalismos E as pessoas Vão estar A flor da pele Igual eu falei Literalmente Vão estar Revoltadas Vão querer mudanças No sistema Humano de vida Mudanças E cobranças Ao Ao Estado Ao governo Até mudanças Econômicas Mudanças sociais No modo de vida Humano Então é Ficar atento A isso Que Essas emoções Vão vir à tona As emoções Negativas Vão afetar As pessoas Desequilibradas Emocionalmente E espiritualmente Serão totalmente afetadas E aí Esse é o Momento crítico Né Esse período Vai começar Posso dizer Que nos próximos meses Vai se intensificar E E assim O que vai acontecer Também É que Muito Muito da sujeira Né Do sistema As corrupções Entendeu Os atos Ilícitos Né Todo tipo de atos Ilícitos Violento Que visam Que visam Apenas O egoísmo E Apenas Em prejudicar O próximo Apenas Em Baseado no ódio No egoísmo Na ganância Na ganância Na violência Tudo relacionado A violência Então Esse lixo Todo Vai vir à tona No sistema Como já Vem acontecendo Né A passos lentos Anteriormente Vai vir Vai dar uma acelerada Essa verdade Vai vir à tona Pela mídia Através das grandes mídias Né Eu não sou de ficar assistindo Mídia Televisão Jornal E tudo Mas Como vocês sabem Tem internet A gente está acompanhando Tudo pela internet Não precisa Eu vejo o que eu quero Né Pela internet A forma mais democrática Que existe É a internet Não é Jogado Né Não é Jogado Para as pessoas Não molirem A força Como acontece Na Televisão Né Que é passado Os sensacionalismos E tal Que Explora esse lado negativo Né Da humanidade Então A gente tem que ficar Atento Vigiar Sem ficar vigiando Nossa mente Dar cuidado Com esse sensacionalismo Com Essas Notícias negativas Né Saber filtrar Porque Dar cuidado com Os fake news Né Sempre saber filtrar Essas informações Que é muita informação Ao mesmo tempo E juntar as peças Desse quebra-cabeça Né Entender O que está acontecendo Nesse mundo Tridimensional Que nós vivemos Né Grandes provações Então O que eu coloco Para vocês É isso É É um ano Assim Bem delicado Justamente Ser um ano De eleição E justamente Com essa epidemia E essa pressão Que vai estar Vai cair em cima Do sistema E tem muitas pessoas Que estão em desequilíbrio Emocional Espiritual Então Esse período De eleição Acho que vai ser O ápice Né Vão vir grandes provações Ainda pela frente E a gente tem que ter paciência E a mais Perder a fé Né O que vem pela frente E vem pra chocar Mas Não pra punir Não como castigo Mas Pra acordar ainda Os que ainda estão Dormindo Né Pra despertar ainda Aqueles que ainda estão E presos E alienados ainda No No sistema Velho De vida Né A gente precisa Mudar as questões Espirituais Né Olhar com carinho Pra espiritualidade Olhar com carinho Pro Pro amor E pra fraternidade Pro equilíbrio Né E aí a gente Fazer a mudança interna Né É o mais importante Daqui pra frente Então É isso Vamos acompanhar Os acontecimentos E no momento Como A vibração Coletiva Ainda negativa Né Não houve ainda O nível de consciência Atingido Pra poder Abreviar As grandes Transformações Do planeta Tanto a nível É Tanto a nível Interno Como externo Então A gente tem que ter paciência Né Que aos poucos Vai tendo Se despertar De consciência Mas as pessoas vão Acordando pro Pra espiritualidade Né Pro universalismo Então Um 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 passo De cada vez A gente vai chegando lá Ainda vai demorar Pra chegar no No planeta regenerado No planeta ideal Né Pra Espiritualmente falando Então a gente vai ter paciência Curte Compartilhe Com seus amigos Ajuda a divulgar Essas informações São Eu acredito ser muito importantes Né Apesar que Ainda assim É um assunto que Ainda não atinge Né Uma grande massa Né Fraterno Que eu acredito ser O mais importante Né Então Então é isso Até a próxima Boa noite a todos Vamos meditar Né E Sempre Pensar De maneira positiva Né Sempre Com a energia Elevada Tudo é energia Tudo é vibração Né E é isso Até a próxima Abraços